Fala galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Show de bola! Posso ou não posso deixar meu trinca-ferro dentro da capa o dia inteiro? O trinca-ferro é novo, não tá cantando direito, mas quando eu coloco a capa nele, ele solta alguns cantos. Pra mim isso é muito bom, mas eu queria saber se esse trinca-ferro, ele pode ficar dentro da capa o dia inteiro. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Vem comigo que a gente vai saber um pouquinho mais desse assunto. Paciência é tudo! Posso ou não posso deixar meu trinca-ferro encapado o dia todo? Meu trinca-ferro não tá cantando, mas quando ele está dentro da capa, ele solta alguns cantos. Já pensei em deixar meu trinca-ferro encapado o dia inteiro. Percebo que ele canta mais. O problema é que quando eu tiro a capa, ele não canta. Então esse é um comportamento muito comum. Às vezes, a gente vai cobrir o pássaro com a capa e por ele ter o costume de ficar encapado e não ver as pessoas, ele toma coragem pra cantar. Dificilmente esse pássaro, ele vai ficar fogoso pra outro futuramente. Por quê? Por causa que ele acostumou cantar muito escondido. É um prazer que a gente tem de ver o pássaro cantando. Independente de qualquer situação, independente de qualquer motivo. Eu, particularmente, já cobri meu pássaro com a capa sim. Não posso mentir pra vocês. Já fiz essa espécie de manejo com o meu pássaro e resultou num pássaro doente, mais frágil. Um pássaro que fica encapado a semana toda ou o dia todo. Ele não tem a mesma qualidade que um pássaro que toma banho de sol, que fica com a gaiola aberta, que tá com a gaiola limpa. Tem. É diferente. Ele fica um pássaro mais dependente de você tá cobrindo ele com a capa pra ele poder cantar e fazer aquele show todinho que ele faz. Outra coisa que é muito importante é que o trinca-ferro, ele é um pássaro já acostumado a ter fibra, nascer com fibra e encarar outros pássaros. Só que eu preciso que ele fique mais velho, mais maduro, mais acostumado comigo. Principalmente se eu peguei ele há pouco tempo. O que eu sempre recomendo pra quem quer ver um trinca-ferro abrir o canto é arrumar um local que ele possa passar o dia inteiro. A partir daí, você vai ver que do lugar aonde você tá pro lugar aonde você colocou, ele vai cantar normalmente, ele vai fazer dali o ponto dele. Quando você cobre a gaiola e deixa ela o dia inteiro, as próprias fezes que o pássaro faz, elas vão intoxicando o local. Até por causa do abafamento, por causa da sujeira que fica. Às vezes, você vai cobrir a gaiola com a capa e ainda vai botar o banheiro. Então, isso aí é o veneno da coisa, porque por um acaso, cai um grão de semente, cai um grão de ração no fundo da gaiola e o pássaro desce pra buscar. Aí ele vai entrar em contato com a água suja da banheira, com o fundo da gaiola que tá sujo e dificilmente esse pássaro não vai ficar doente. O problema é que a gente não sabe do que foi que o pássaro ficou doente. Mas a gente mesmo ajudou a reproduzir essa doença. Então, no meu ponto de vista, no meu ponto de vista, você vai encapar o trinca-ferro pelo menos às 5h30, às 4h30 da tarde. Ele vai ser encapado com a gaiola limpa. Ele vai ser encapado com o bebedor com água limpa. Não vai ter banheira lá dentro, se possível, tira as frutas, você encapa. Amanheceu o dia, ele começou a cantar dentro da capa. Meu irmão, levanta rapidamente, tira a capa dele, bota a banheira pra ele que ele tá morrendo de calor. Você vai ver que ele já vai tomar o banho. Você tá entendendo? Por que, pessoal? Pra mim ter pássaro, pra mim cobrir a gaiola dele o dia inteiro, sufocar o bichinho e não deixar ele ver a luz do dia, só pelo meu bel prazer, pra ele poder cantar, geralmente eu não vou aproveitar isso de nada. Porque depois que ele aprende a cantar escondido, o que que acontece? Ele vai querer cantar sempre escondido. Então, trinca-ferro eu sempre acostumei ele assim, levando ele nos lugares, tem lugares que eles cantam muito, tem lugares que eles não cantam nada, tem lugares que eles ficam muito fogosos, tem lugares que eles não ficam muito fogosos. Mas o pássaro que tá pronto, o pássaro que já tá maduro, até ele passa por isso. Você tem um trinca-ferro muito bom na sua casa, muito bom. Ele não chega em qualquer lugar já cantando. Ele vai cantando baixo, daqui a pouco ele vai levantando o canto, você sente pela qualidade do trinca-ferro que você tem. Cobrir a gaiola com a capa só pra dormir, só pra levar pra algum lugar. Fora isso, você não tem necessidade nenhuma de fazer isso com o seu trinca-ferro. Pode ter certeza, se você quer um trinca-ferro que canta, você já tem que comprar ele assim. Porque se você for esperar, ele vai abrir comigo e fica reclamando, chorando, vai no canal de um, vai no canal de outro, reclama com um, reclama com outro, pergunta pra um, pergunta pra outro. E o pior disso tudo é que você não consegue a resposta. Então, pra gente poder ter certeza mais do que nunca, sou sincero a vocês, eu não concordo, deixo aqui meu parecer, tem manejo muito bom que resolve isso. Pássaro de fibras origens, o futuro chegou, paciência é tudo. Valeu. Obrigado. Obrigado.